E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Mortal Kombat X, versão completa. Bora aí continuar jogando online, hoje a gente vai jogar com o Alien e a... e a variação Tarkatane, eu tava tentando lembrar aqui o nome da variação, velho, são tantos nomes, tantas coisas que é embaçado. Vamos lá, antes de continuar, vou mandar um salve aqui pra um inscrito, Mini Morcego. Andy, finalmente depois de eu tanto pedir, você jogou com essa linda, manda salve, velho, acho seu canal o mais foda do Mortal Kombat, opa, obrigado cara. Ele tava se referindo a Melina, né, que eu fiz o vídeo com a Melina e ele tava pedindo, né, e eu joguei com ela. Valeu aí cara, muito obrigado aí, continue apoiando, não só os vídeos do Mortal, mas todos os vídeos do canal, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Maravilha, achou aqui o primeiro oponente. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho. Vamos que vamos, agora de... Alien, Tarkatane. Ah, não começa a travar não, vai. Nem ameaça. Speed 2013, mano. Está uma travadeira, mano, tomara que na luta não fique ruim, mano. O cara deve ser gringo, né? Com esse nome aí, provavelmente sim. Slagzinho chato, hein, mano, olha. Pronto. 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 Ai, dei sorte E aí? E aí? Eu vou tentar levar essa vitória, galera Mas tá ruim a partida aqui Olha Ai, meu Deus do céu, mano Boa Sai daí, rapaz Nossa, não pegou Defende Gente do céu É, mano, é complicado quando é assim, viu, mano É foda Olha Isso aqui engana, ó Consegui dar um brutality ainda, mano Olha isso, cara Que bosta, mano Ai, paciência, viu, mano Paciência A gente tem que se virar também quando fica assim, mano Mas tudo bem Primeira luta aqui Primeira vitória Vamos que vamos E eu trocai como desafio, né Não tinha nem como eu recusar essa luta, velho Olha a merda Olha a merda Pessoal que tá assistindo aí, por favor Não esqueçam de comentar no vídeo E avaliar o vídeo aí Clicando no like pra ajudar, beleza? Estamos aqui jogando online E jogando com Alien Tarkatânio Vamos lá Vamos continuar Maravilha, achou um cara aqui Money Puta, tá achando só gringo, hein, galera Mas eu jogo com gringo aqui E normalmente Normalmente não, né A maioria das vezes não trava, tá Vamos continuar aqui com Alien Ah, ele tá com O que que é? Ele tá com o microfone aberto, né O que que é? Merda Cala a boca aí, porra Ai, meu Deus do céu, viu Sem travar aí, mano Sem travar, senão o bicho vai pegar Vai pegar aqui, mano Pronto Ai, meu Deus Vem comigo Vai pra lá Olha O que, rapaz? Maravilha Bom, Tarkatânio Lógico, né Por causa do Baraka, né, velho Quer fugir? Então toma a rabada de longe, ó Toma a rabada de longe Toma a rabada de longe Oh Ah, filho da mãe Tirou meu esquema Como é que ele sabe fazer? Eu também sei Oh, meu Deus Pronto Agora ele vai ficar só nisso Então vem Olha lá Ai, pronto Ai, pronto 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 Opa Pera aí Maravilha Batizamos a criança aí Quem é É Money 2491 2491 Provavelmente deve ser o que? É o dia que ele nasceu O ano que ele nasceu, né Maravilha Vamos lá pra terceira luta aqui Com Alien Cantar Catânio Maravilha Terceiro oponente aqui Provavelmente joga com a Kitana Pelo cartão de combate dele Deve jogar com a Kitana, ó Conheço, velho Conheço Então aqui É o seguinte, cara Você tem sorte Que eu tô jogando com Com Alien, tá? Então eu vou jogar na miúda Vou jogar bem na miúda Bem na minha Porque O Alien Já falei, né? Não é o personagem Dos meus fortes, né? Mas Vou jogar na miúda Vou jogar na miúda E a gente pode levar a vitória, viu? A gente começa a jogar A gente tem que jogar pra vencer Nunca pra perder Então Foda-se quem é, meu Ó Cadê aí, pô? Ah, mano Olha, mano Olha Nossa Ai, que saco Dá uma raiva desses malucos Que jogam assim, velho Passa do outro lado Mano, minhas barrinhas não enchem, cara É incrível, mano Vamos pra cima, cara Vamos pra cima Eu falei que a gente vai vencer Vamos vencer essa porra, velho Vamos lá Quero nem saber Quebra-se Ah, olha isso, cara O cara saiu da luta Puta, velho Puta Que bosta, mano Ai, que tá uma Tá foda esse vídeo, viu, cara Nossa O maluco saiu Ou caiu lá pra ele Não sei, né, mano Vai saber, né, cara Tá Difícil, viu, mano Jogador Vai jogador Caraca, mano Agora tá começando a esquentar Aqui o negócio Caiu a conexão Maravilha Terceiro oponente aqui Vamos lá Vamos jogar mais Uma luta Com Alien Tarkatânio Cheshul É o crack 12 Provavelmente Esse cara deve ser latino Sei lá Do Uruguai Da Argentina Bolívia Nossa Nossa Como é difícil Ver alguém jogando Com o Farah Thor, mano Né Bem difícil, mano Talvez ele é um cara Que nem a gente aqui Que tá jogando Com um personagem novo Tá ligado Eu mesmo tô jogando Com ele aqui Mais pra mostrar pra vocês, né Mas não é um personagem Forte meu Que eu escolho Assim, direto Pra jogar Vamos lá Esse chute dele aqui É muito bom Chute não Rabada, né Porque pega de longe Peraí Mano Toda hora acontece Essa merda Beleza Esse golpe engana muito Porque você pode dar ele em cima Ou embaixo O X-Ray é gostoso Quando você dá o X-Ray Mas quando você toma, mano Caralho, 37% Mano Porra Ai Não comecei Mano Não Animal Embaixo Maravilha Dá um brutality, né Galera Apesar que eu dei dois Conhece aqui Dois brutalities E um fatality Então é isso aí Jogando aí com N Agora a variação Tarkatani Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar no like aí E comentar no vídeo Beleza Grande abraço E até o próximo vídeo Falou